Música O Superior Tribunal de Justiça não reconhece validade de testamento sem assinatura de testemunhas. O Código Civil diz, em testamento, toda pessoa pode dispor de todos os bens ou parte deles depois da morte. Para que isso aconteça, existem três formas distintas. O testamento público, o cerrado e o particular, aquele que só pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se for manuscrito, é indispensável seguir algumas normas legais. O testamento particular, ele exige algumas formalidades pela lei e essas formalidades, dentre elas, vai ser a exigência de três testemunhas presentes no ato do testamento para fazer assinatura e ouvirem em voz alta a leitura do que está disposto, o conteúdo desse testamento. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma invalidou um testamento escrito de próprio punho por uma mulher por não cumprir os requisitos exigidos em lei. Ela não tinha descendentes, ascendentes ou cônjuge e queria deixar a herança para os sobrinhos por afinidade e amigos. Os sobrinhos legítimos, que são herdeiros legais, alegaram que o documento não era válido porque não foi assinado pelas testemunhas. Em primeira e segunda instâncias, o pedido dos sobrinhos por afinidade para cumprir o que estava escrito no papel foi negado. No STJ, o relator ministro Vilas Bosco Eva entendeu que a decisão foi acertada. Ele ressaltou que a ausência de assinaturas não foi o único motivo para invalidar o documento. Também não houve a leitura e assinatura do testador na presença das testemunhas e nem mesmo foi observada a vontade da mulher de realizar o registro em cartório.